Para você que está iniciando esse negócio de solda elétrica, eu vou estar mostrando para vocês uma noçãozinha básica de como fazer o uso dessa máquina, que é muito útil para a gente no dia a dia. Então vou mostrar como é que faz o uso dela, a melhor explicação possível. Estou conhecendo a máquina. Então está aqui, essa é a minha máquina, 250 amperes, e ali estão os componentes dela, a saída do porta eletrodo, logo ali embaixo, à direita a saída do fio terra, ali o centro regulador de amperagem, e em cima ali é onde você visualiza a amperagem da sua máquina. Então, essa aqui em cima é a parte onde você vai visualizar a amperagem, de acordo com o tipo de chapa, você vai fazer aquela regulagem ali. Então está aqui, esse aqui é o aterramento dela, um jacarezinho de aterramento, onde vai ficar o terra da nossa máquina de solda, e aqui é onde fica o porta eletrodo. Uma imagem aqui mais detalhada, ali você vê que tem três posições aí, que você pode botar o eletrodo em vários ângulos, dependendo da sua necessidade. Então essa aqui é a máquina de solda, ou a máscara, né, de proteção, e aqui dois tipos de eletrodo, o mais grosso e o mais fino. Esse aqui foi um componente que eu coloquei na minha máquina, porque quando você compra ela não vem junto. Eu coloquei um disjuntor aí, para poder facilitar ela de ligar e desligar, né, uma coisa que fica bem mais segura. Se você está correndo lá, na tua massa, ele já desliga por aqui mesmo. Então não esqueça de usar os seus equipamentos de segurança, luva, máscara, jamais solde em locais molhados ou de parte de chuva. Use sempre a máscara, procure não inalar aquela fumaça que sai do eletrodo. Vamos soldar aqui a nossa primeira peça. Vou pegar aqui uma peça de exemplo aqui, eu fiz um cambão, reboque de carro aqui, e isso aqui vai ser um, fazer um teste bacana. Então tá aí, é, comece sempre com, é, testando com coisas mais simples, né, não vai fazer, meter a cara e fazer uma coisa mais complicada. Então tá aqui, você vai fazer, a primeira coisa é fazer, regular a sua máquina, para de acordo com o eletrodo e a chapa que você vai usar. Vou usar aqui uma chapa grossa, é bom você sempre estar soldando e iniciando com chapa grossa, para não ficar aquele negócio de fazer buraco na chapa, no ferro. Então eu vou regular aqui, essa minha máquina é de 250, eu vou regular para 150. Aliás, tem umas máquinas pequenininhas de 150 que são muito bacanas, essa minha é de 250 porque a diferença de preço era pouca quando eu comprei. Então tá aqui, eu vou usar esse eletrododo mais grosso, que ele é mais fácil de usar. Aqui eu vou colocar nesse ângulo aqui, muito mais aberto, para facilitar a soldagem. Então, use sempre suas botas, máscara, é, aquele avental de cor, para proteger. A primeira coisa que você vai fazer, é colocar o aterramento aqui na, na, na peça, que é para poder dar o efeito da solda aqui. Lembrando que, vocês estão muito cuidados. Então na parte de cima, ele vai mostrando mais ou menos o que que acontece, quando você está ali, a visão que você tem ali da máscara. E o cachorro ali, atrás, muito doido ali, com medo do flash. Aí tudo é festa. Então aí, ó, sendo que você fizer a solda, você bate aqui para tirar aquela casca. Aquela casca ali, ela impede de cair outra solda ali em cima. Então, sendo que você soldar um pouco, você faça isso. Com o tempo, você vai pegar uma prática e vai fazer uns, uma solda bem perfeita. Então é praticando que você vai, vai aprender aqui no outro ângulo. Outra coisa, se acontecer, por exemplo, de ficar travado aqui essa, essa, o eletrodo, você simplesmente abre ali o, 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 o porta eletrodo dele. Se ficar grudado mesmo na, na, na peça. Você só abre isso aqui, deixa, deixa esfriar, desliga a máquina e arranca lá o, o, o porta eletrodo e começa tudo de novo. Se ficar ruim para pegar também, dá faí, você dá essa raspada aqui, ó. Tipo, não estiver pegando bem. Às vezes a peça dá muito enferrujada ou suja, por isso que é bom ter uma peça limpinha aqui, o fogo pega rapidinho. Então é coisa que se dá essa riscada aqui, que é para poder ficar mais fácil para sair o fogo ali. Então, está aí uma visão de como você vê, através da máscara, a solda. Eu, eu não estou usando mais máscara, porque eu estou ficando meio desaforado com essas coisas. Eu tento, eu só fecho o olho na hora quando o fogo bate, eu fecho o olho, não estou usando máscara. Então você pode fazer até buraco também, botando aí, é, 250 ali no, no, na amperagem, você consegue fazer até buraco em, 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 em chapa, né. Às vezes você precisa fazer um furo, não tem uma furadeira, você pode colocar no máximo e, e fazer o buraco ali na peça. Então é isso aí pessoal, é, é, com essa base aqui você já vai poder fazer igual eu fiz, já fiz meu portão, faço minha janela. Às vezes eu soldo aqui, cadeira aqui, que desprende aqui, eu mesmo faço meu serviço. Então se você, daquelas pessoas que não tem muito medo de enfrentar esse tipo de coisa, você sabe que sempre tem um risco de você queimar a vista, queimar a mão. Então, é, mas se você me aventurei igual eu, um pouco faz de tudo, então, já você vai ter uma noçãozinha básica. Então, é, não estou mostrando aqui a verdade absoluta. As manhas você vai pegar com o passar do tempo. Então você pretende aí fazer um portão, fazer aí uma porta, você vai estudando como é que faz passo a passo. E a base é essa aqui mesmo, é, 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 eletrodo fino, para a chapa fina, eletrodo mais grosso, para a chapa mais grossa. E a amperagem também, que você vai regulando aqui, para maior, para menor. É, vocês acessam meu blog lá, que eu vou estar postando, é, deixando lá um link, é, de um curso de, de, de soldador, que eu achei. Então, vocês entram no meu blog, vai estar disponível aí, abaixo no vídeo, ou então, é, vocês procuram no seu navegador, edmatar.blogspot.com. Então, lá vai ter o link de como você achar esses cursos. Então, é isso aí, pessoal. É, acesse meu blog, que vai estar disponível aí no, abaixo do vídeo. É, vai ter outras coisas para você fazer, passo a passo. Então, é isso aí, fique com Deus. Acesse o feeds lá do meu blog, cadastre o seu e-mail e receba atualização. Tchau, tchau. Tchau, tchau.